Música Oi boizinho, tudo bem com você? Eita, você tá sozinho? Cadê o pessoal? Cadê a galerinha? Cebolinha, Cascão, Magali Faz hora que eu não vejo ninguém E você, você viu algum deles? Hum, tá estranho isso Olha, eu acho que eu vou cuidar de você enquanto não vejo ninguém Você quer ir pra minha casa? Vamos lá, aí a gente fica lá e espera todo mundo aparecer Tá muito estranho, nossos amiguinhos todos sumiram Cadê eles, hein? Ai, ai, e agora? O que eu faço sem meus amiguinhos? Vamos, vamos boizinho lá pra minha casa? Eu vou cuidar de você, tá bom? Vamos logo, vamos, vamos, vamos Tchau, tchau! Tchau.